As pessoas que estavam ocupando a terra se ofereceram para ajudar a construir o templo, mas foram afastadas porque os israelitas que retornavam sabiam que esse era seu dever e de mais ninguém. Isso revelou a intenção dos estrangeiros que continuaram a inventar maneiras de desencorajar e distrair a reconstrução do templo. A sua campanha enganosa de escrever cartas, infelizmente, deu frutos com Artaxerxes, rei da Pérsia, que interrompeu o trabalho quando leu que Jerusalém, historicamente, era uma cidade rebelde. Infelizmente, o povo judeu estava aprendendo que o nosso passado sujo, em algum momento, será usado contra nós. Agora, eu gostaria de enfatizar o seguinte, na leitura de hoje, Quando o trabalho de reconstrução estava se consolidando e quando os envolvidos estavam altamente motivados, eis que alguns inimigos escreveram para Artaxerxes uma carta mentirosa, fazendo com que a obra fosse embargada. Amigo, amiga, você já esteve em alguma situação em que tudo estava indo tão bem, mas, de repente, surgem desafios e provações? Então, você entende como Zorobabel e seus amigos se sentiram. O que fazer nessa hora? Orar a Deus, ficar atento e aguardar seu livramento. Quando a obra é de Deus, nada nem ninguém pode detê-la. Que o dia de hoje seja marcado pelo cuidado e pelas bênçãos de Deus para você.